Salve ela! Salve eu catimbozeiro! Noite linda, noite de lua cheia As estrelas ligam moça da juremeira Noite linda, noite de lua cheia As estrelas ligam moça da juremeira Ela é bonita, protetora das mulheres Trabalhou no cais, no pesado sim senhor Eu pedi uma flor, ela me deu um javim Jogou faculhas de luz nos meus caminhos Até agora, esqueci de perguntar Nas estradas da vida, como eu posso lhe chamar? Moça, qual é o seu nome? Na beira do cais, São Maria, homem Moça, qual é o seu nome? Na beira do cais, São Maria, homem Moça, qual é o seu nome? Na beira do cais, São Maria, homem Moça, qual é o seu nome? Na beira do cais, São Maria, homem Noite linda, noite de lua cheia As estrelas ligam moça da juremeira Noite linda, noite linda, noite de lua cheia As estrelas ligam moça da juremeira Ela é bonita, protetora das mulheres Trabalhou no cais, no pesado sim senhor Eu pedi uma flor, ela me deu um jardim Jogou faculhas de luz Jogou faculhas de luz nos meus caminhos Até agora, esqueci de perguntar Nas estradas da vida, como eu posso lhe chamar? Oh, moça, qual é o seu nome? Na beira do cais, São Maria, homem Moça, qual é o seu nome? Na beira do cais, São Maria, homem Moça, qual é o seu nome? Na beira do cais, São Maria, homem Moça, qual é o seu nome? Na beira do cais, São Maria, homem